Família, uma das coisas que o homem das mãos calejadas mais odeia é quando a gente começa a abordar alguns assuntos e começa a trazer evidências. Porque, quer queira ou não, ele meio que acaba sendo desmascarado. As controvérsias em suas palavras e também da sua esposa, de vez em quando, sabe, acabam sendo coisas tão explícitas que demonstram que realmente eles estão com a mentira. E nesse conteúdo nós vamos fazer o quê? Mais uma vez, desmascarar o homem das mãos calejadas e esse negocinho aí todo que ele vem trazendo ultimamente. Então, vai ver, né? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Inscrito Ungido Maroto Sobrenatural, já chega com aquele like maroto, sininho bagalado e também o conteúdo compartilhado logo no início da labareda. Não se esqueça também pegar o seu café ungido, a água consagrada em cima da tela fininha e os produtos Embelezeitor Pastora Nadir para ter cabelos lisos e cebosos, esguais os meus. E agora sim, vem com baixinho. Glória a Deus! Como eu estava dizendo no início do áudio, família, realmente os falsos profetas pegam um ar violento quando eles são desmascarados. E principalmente que quando, além de ser desmascarado, a gente, ó, bate na tecla até eles, sabe, pegaram um ar violento. Aí eles não gostam mesmo, porque eles gostam que tudo caia no esquecimento. E como todo mundo que acompanha o trabalho do canal André Carpano sabe que nós procuramos ter, digamos que, uma visão mais clínica, um olhar mais investigativo, Vamos pegar aqui alguns vídeos, inclusive um deles que é bem conhecido, e tratar algo que ninguém disse ainda no YouTube até esse momento. Vocês estão lembrados do vídeo da pastora presidenta, salve, salve, idolatrada Isabela Mariano? Então, tem um detalhezinho aí que nós vamos analisar agora. Rú do Peia BBT. Espiz só o que essa jovem manceba está falando nesse vídeo. Prestem bem atenção em todos os detalhes. Oi, gente, a paz do Senhor. Todos sabem que eu sou a pastora Isabela. É, todo mundo sabe. E eu sou presidido agora aqui, a Deprás de Paraíba. É. Mas hoje eu quero fazer um pedido nobre pra você. Faça. Todos sabem que hoje é dia 10 e está chegando o dia de pagar o nosso aluguel. Não, hoje é dia 15. E a gente não quer atrasar. Tá bom. Eu tenho recebido ajuda de todo o Brasil, todo mês. Mas agora eu preciso, com urgência, da sua ajuda. Estamos com a nossa conta da igreja com 250 reais. Opa, guarde bem esse detalhe. 250 reais. Dia 10, né? Preste bem atenção. Mas menino, preste bem atenção. Porém, precisamos de um socorro agora seu. Então eu vou colocar aqui o Pix, tá bom? O Pix aqui. E eu vou aguardar a sua oferta. Eu estou saindo agora mesmo para o círculo de oração. E eu vou orar por você. A partir do momento que você for enviando o seu Pix, eu vou estar sendo informada. Mas tem que pagar o pedágio. Eu vou estar orando pela sua vida. Principalmente as meninas que estão aqui olhando minhas histórias. Não se ocorre. Tá bom. Toma até uma dose mais. Eu tenho certeza que a partir do momento que você está ofertando e está ofertando no reino, o Senhor vai te abençoar. Tá? Um beijo no coração. Acho que o marido não vai ter ciúmes não, né? Que mandar beijo não tem problema nenhum, não. Bom, aí vocês viram agora, né? Essa parte onde a presidenta idolatrada, salve, salve, está falando que tem apenas 250 reais em sua conta. Ela é quem falou, né? Tá bom. Tá certo. Tudo bem, né? Ela está dizendo. Se ela diz, está dito, né? Está dizido. Está certo, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa Information Society. Importante a gente dar uma mergulhada a mais nas informações, né? Porque assim... Ó, 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 ó. Preste bem atenção. Dia 10, ela tinha 250 reais. Beleza? Só que no dia 13, olha só o que ela postou. Vamos lá. Rudo Peia de novo aí, BBT, pra gente ver esta laborita. Tua mãe foi pra casa. Dia 13. Oi, gente, a paz do Senhor. Passando aqui pra informar que amanhã a gente vai estar na Congregação do Valentina. Estamos abrindo. Peraí, é o quê? Amanhã é o dia 14? Eita, lasqueira! Foi ontem, né? Eita! Vamos continuar aqui. Congregação lá. Para a glória de Deus. É, é. E amanhã a gente vai estar lá, tá bom? Um beijo no coração e continuando por nós. Uuuu! Mas, 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 peraí, peraí, peraí. Até menino lá de trás, uhuuu, né? Toda feliz. Mas explica aí pra nós. Vocês não estão com 250 reais? Como que já abriram uma congregação com 250 reais? Me ensina aí esse Saravá. Que eu também não sei, não. Todo respeito aí o pessoal do Saravá, viu? É a força de expressão apenas, viu? Porque, como que faz pra abrir, fazer tanta coisa com 250 reais? Eu queria saber como é que faz tanta coisa com 250 reais. Mas, peraí, vamos fazer algumas considerações? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Samuel Mariano. Será que você ou sua esposa estão mentindo quanto ao caixa da instituição? Porque é o seguinte, nós percebemos que a conta aí não está batendo. Ela fala primeiro que tem 250 reais no caixa da igreja. Só que no outro dia aparece já inaugurando outro templo. Peraí, que negócio é esse? Se você não consegue dar conta de um templo, como que vai abrir outro? Será que esses templos que estão sendo abertos é pra ficar justamente nas costas de alguém? De algum CNPJ? É, porque um CNPJ pode ser mais cobrado do que o outro, né? Ah, e por falar em CNPJ, sua esposa estava se referindo que tinha apenas 250 reais em uma conta. De qual dos dois CNPJ? Ou é da sua conta particular? Porque aí, no caso, são três que estão sendo vinculados. Em qual delas está vinculado esse valor de 250 reais? Este outro templo que vai ser aberto, ou foi aberto, vai ser inaugurado, está em qual dos dois CNPJ? Explica pra nós, Mariana. Explica pra nós também, dentro da lei, se existe alguma coisa que lhe permita utilizar mais de um CNPJ para arrecadar dinheiro da instituição filantrópica. Porque, pelo que eu entendo, isso daí não está em lei. Alô, Ministério Pobre, é cá! Mariano, o seu pastor-presidente está ciente que, além do CNPJ da Adebras, existe outro CNPJ, que é uma empresa no seu nome, e também a conta que está no seu nome, que recebem dinheiro da instituição que, inclusive, existem diversos vídeos seus e da sua esposa cobrando neles? Mas, enfim, homem, explique pra nós, como que 250 reais tu consegue abrir uma outra igreja? Mas, e aí, família, o que vocês acham? É possível, com 250 reais, abrir uma nova congregação? Lembrando que tem alguns gastos, né? Cadeira, aluguel, microfone, som, enfim, água, luz, tudo isso, né? Comenta aí a sua opinião. Novamente, agradeço o carinho e a atenção de todos pelo baixinho aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo, se o Nazareno assim nos permitir. Porque é o FU RUI FU RUI Já vai...